Estou aqui com o seu Walter nesse restaurante maravilhoso, Roteceirinha Restaurante Bom Gosto. Gente, olha só quanta cor, quanta saúde a gente vai colocar no nosso prato, né? A variedade de saladas, né? É maravilhosa, vem pra cá, você faz o seu prato, se serve à vontade, sem contar que tem carne assada. Vamos pra aquela parte que eu amo, aquela parte... Churrasqueiro tá afiado hoje, hein? Ah, o Ceará é... Tá sempre aqui, né? Sempre com a gente aí. Que carne é essa, gente? Fala pra gente, que maravilhosa. Qual que é? Maminha com queijo. Maminha com queijo. Ó, já tem um pedacinho da maminha com queijo aqui? Hum, seu Walter, que delícia. Muito bom. Temos a picanha, o fran bacon. Gente, não queria nem falar, mas eu vou falar, tá? Tem que mostrar o resto. Tem pastelzinho também. Sim. O que mais? Temos a torta. Massas. Massas. Outro tipo de carne também. Olha essa batatinha assada. Então, com esse pernilzinho junto. Gente, que delícia. Agora assim, ó, o pessoal não resiste ao quê? Fala pra gente. Ao torresmo. Ao torresmo. Ao torresmo. Todo dia tem torresmo aqui, o pessoal realmente adora. Adora. Tá bom? Sem contar as sobremesas também. Tem congelados também. Temos congelados também. É uma delícia, né? Uma delícia. É praticidade pra sua casa, pro seu dia a dia. E tem marmitex também, né? Vocês voltaram agora. Temos a marmitex, voltamos com o prato feito e com o jogo de marmita. Você traz seu jogo de marmita e a gente monta. Eles montam do jeitinho que você quer, que quem manda é você aqui e tem estacionamento pra sua comodidade. Quer dizer, eles pensam em tudo aqui. Esse lugar é uma delícia, gente. Qual é o endereço que nós estamos? Rio Grande do Norte, 148, em frente ao pronto-socorro do Piracicamini. E o telefone pra contato? 34264378. Tudo aqui tem muito bom gosto. Vem pra conferir!